Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão Nas cavalgadas como em tiver tradição Boto o som da caminhonete pra atorar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra atorar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta Eu sou da roça e boto pra atorar Vem pro meu piseiro e joga água, vem dançar Eu tô traiado no alazão No meu cavalo só sobe o mulherão Aonde chega a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado no alazão Nas cavalgadas como tive a tradição Boto o som da caminhonete pra tora Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tora Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tora Vem pro meu piseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulher ela quer, a mulher ela encosta, eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu friseiro, joga água, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça Vamos só Já te olhou até Vamos Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti